Agora a gente vai chamar um amigo nosso, falar que toca uma gatinha, pra tocar uma dança gaúcha, uma grande dança gaúcha, TNT! Eu sei que todo mundo conhece essa graça e todo mundo cantando comigo. Então tá, a gente vai tornar mais um grande sucesso no TNT. Ok, a gente vai parar ali. Aí a deixa, vamos lá! Aí, já fio! 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.